A cidade de Braga vai ser palco do Seminário Nacional de Eco-Escolas, que decorre de sexta ao próximo domingo. Tudo vai-se decorrer no Parque das Exposições de Braga e pode-se desejar adiantar que o número de participantes rondará os cerca de 400. Das muitas iniciativas que vão decorrer neste seminário, pode-se destacar um espetáculo de abertura com o tema O Planeta Limpo, um espetáculo de Filipe Pinto. É um prazer enorme estar aqui e poder, de certa forma, intervir num projeto que foi uma parceria entre uma empresa, Cade e Braga, a B2I, que é uma spin-off da Universidade do Minho, e basicamente é uma empresa que desenvolve componente pedagógica e que ajudou este projeto a tomar forma. O projeto inclui um livro, um jogo digital, um CD em DVD. Houve uma necessidade, da minha parte, de incluir música neste projeto e de compreender diversos mundos no primeiro ciclo que as crianças têm nos programas, bem como no pré-escolar, que é a temática da água, a poupança da água, a temática da reciclagem, que é um tópico bastante abordado. As crianças, eu já noto uma sensibilidade acrescida, mas sempre de valorizar essa temática. Depois temos a floresta, que é um tópico muito importante, sobretudo nos incêndios, quando se fala no tópico dos incêndios, perceber qual é a função da água e o tópico dos solos. Portanto, estes são aspectos que estão ligados ao programa escolar e que nós temos desenvolvido de todo o país, de lés a lés. De facto, temos tido umas solicitações, quer de municípios, quer das escolas, no projeto, por ter uma importância nas crianças, numa primeira fase, e sobretudo também porque encaminha, no fundo, um alicerce aos docentes, de forma de praticar ensinamentos e mais validas. Salientar também que este projeto, que chama-se o Planeta Limpo do Filipe Pinto, está disponível online, portanto, qualquer instituição, biblioteca, escola, pode contactar o Planeta Limpo do Filipe Pinto. E gostaria apenas de dizer que amanhã vai ser um evento em que, principalmente, as crianças vão ser a ação. A ideia, sobretudo, é que as crianças percebam o contexto do teatro, tenham noções. Isto já tem acontecido em diversos teatros que temos feito e é incrível a percepção que as crianças ficam. No final, vêm-me perguntar olha, mas eu percebi a função da água, mas porquê existe a necessidade de nós coparmos a água? E isso tudo é explícito no teatro. Portanto, estas mensagens, por mais simples que sejam, vão fazer a diferença. O município de Braga vai adquirir algumas centenas de livros para depois distribuir pelas escolas deste concelho. Vamos oferecer 300 livros, vamos oferecer pelo menos um a cada escola para que possamos, de alguma forma, também incentivar com este trabalho que nós entendemos que, do ponto de vista ambiental, é um trabalho valioso e que, de alguma forma, toca nos pontos mais sensíveis e naquele espírito que se deve incutir aos mais novos as preocupações com o ambiente, as preocupações para termos um planeta livre. Estes objetivos são pequenos passos, mas que têm metas muito concretas e objetivos muito concretos, nomeadamente a meta 2020 de reduzirmos os nossos resíduos em 20%, de aumentarmos em 20% a produção de energias renováveis e também de reduzirmos em CO2, em 20% o CO2 hoje produzido. Então, vamos lá.